A Nubis, a Nubis? A Nubis eu tô falando pra você, viu? Tem grande chance desse mapa me aposentar, velho Passou muita gente no cenário tentando me aposentar E não conseguiu, velho, mas eu acho que esse mapa vai conseguir, velho A Nubis É o nome da fera Eu acho que vai conseguir, velho Eu tô Eu tô pensando em passar a temporada toda da Nubis Sem abrir ela, velho Não tô zoando Tô com ranço dessa Nubis aí, nem conheço ela ainda Já tô com ranço, praticamente um preconceito Tá quase Tô quase que passando anos aí Até a Nubis sair Eu tô velho, velho, pra aprender outro mapa Eu falei já pro Vinícius, ele não acredita em mim Ele falou, não, falei, vem comigo, o mapa vai ser legal Eu não acredito nisso, velho Tô pensando em nem abrir ele